Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos e hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse produto aqui no Amazon Fire Stick Lite esse é um produto que eu estou vendendo bem aqui na minha região, já vendi 10 unidades desse produto também a gente tem aqui em estoque esse aqui o Amazon Fire Stick 4K então a única diferença entre esses dois modelos aqui é que esse DK aqui tem a capacidade de resolução 1080p Full HD e esse aqui tem a capacidade de transmitir conteúdos em 4K a gente vai fazer a instalação dele aqui na nossa TV porque a maioria dos clientes que chegam e me perguntam Marcos, mas o que vai acontecer se eu botar esse produto na TV, tá? então eu vou fazer um vídeo aqui mostrando exatamente como a TV do cliente vai ficar quando ele instalar aqui o Fire Stick da Amazon na sua TV, tá bom? eu já vendi também o Xiaomi Mi Stick TV, mas gostei mais desse aqui, confesso que eu achei mais interessante esse aqui já vem com todos esses aplicativos aqui instalados a gente vai fazer a instalação da TV, vai ser bem rapidinho, vocês vão ver que é bem fácil quem precisa disso aqui, tá pessoal? quem tem uma TV mais antiga que tem ali, pode ser uma Smart TV, porém o sistema da TV é um sistema mais antigo e precisa atualizar, esse produto aqui vai resolver o problema, tá? ao invés de tu comprar uma TV aí que custa aí R$2.000, R$2.500 ou R$3.000, que nem no caso da minha aqui tu compra esse produto que custa R$300, tu resolve o teu problema ali vai estar rodando aí um sistema novo, um sistema atualizado ali onde tu vai poder baixar na Play Store todos os aplicativos que tu precisar e colocar na tua TV ali pra assistir filmes, séries, jogos, então todos os aplicativos já vêm nela e tu pode baixar mais o aplicativo ali porque ela vai ter a Play Store então todos os aplicativos que sejam compatíveis ali com o sistema que tá rodando aqui dentro desse dispositivo aqui que vai estar na TV, você vai poder instalar e vai conseguir assistir teus filmes, séries, jogos isso é bem bacana, tá pessoal? então é um produtinho aí simples, mas que resolve um grande problema sem contar que aqui tem o controle, esse controle aqui da TV, vocês vão ver ele tem comando de voz, então tu consegue integrar ele com a Alexa também pra te fazer uma automação, tu colocando um automado inteligente ali tu consegue fazer com que a Alexa controle a tua Smart TV, é bem bacana pode dizer pra Alexa através de comandos, ah, abra canal tal, faça tal coisa, toque tal música isso é bem legal porque daí tu consegue, abre o aplicativo tal, tu consegue fazer vários comandos aí através da Alexa integrado com esse dispositivo aqui então quem quer fazer uma casa inteligente eu aconselho que compre esse Amazon Fire Stick ou Lite ou 4K, pra colocar na sua TV aí que daí tu consegue integrar com a Alexa, tá bom? agora eu vou inverter aqui, vou gravar e vou mostrar pra vocês como é que faz a instalação pra vocês verem como é que fica o sistema operacional depois rodando, tá bom? um abraço a todos, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários e que a gente é sempre à disposição então pessoal, o produto vem assim na caixinha, tá? eu vou abrir aqui pra vocês terem uma ideia do que vem dentro então aqui do lado já tem as especificações dele aqui que tu consegue fazer comandos aí através do comando de voz clicando ali no botão que eu expliquei pra vocês então ele tem capacidade aqui de transmitir conteúdos em HD 1080px então aqui tá a questão do Wi-Fi dele, a versão do Wi-Fi que é 8.2.11 ali então é bem bacana então tu consegue fazer bastante funções aí com esse produto eu vou tirar ele da caixinha pra vocês verem como é que o produto vem então aqui tá, ele vem assim dentro do pacotinho, vem bem organizadinho aqui então dá pra ver que, esse aqui é um produto original, tá pessoal? a gente dá garantia aí de 90 dias nos todos os produtos que a gente vende, tá? esse aqui não vou deixar o link na descrição aqui porque isso aqui a gente compra aqui no Brasil de fornecedor nacional, então não tem como vocês comprarem direto com eles só fazendo pedido aí de 2 ou 3 mil reais, tá bom? então, dentro do pacotinho aqui vai vir, então aqui esse controle aqui vocês podem ver que aqui tá o controle da caradinha então eu vou tirar depois o lacre aqui pra mostrar pra vocês aqui vem o produtinho, então o que vai fazer, esse aqui é o Fire Stick Lite então esse é o produto que vai ser conectado ali na entrada garimida da TV vou tirar aqui o cabinho USB, pra gente não demorar muito então esse cabinho a gente vai conectar aqui nesse Fire Stick Lite e depois a gente conecta na porta USB da tua TV então a Amazon recomenda ligar esse cara aqui numa fontezinha que vem aqui dentro, tá? uma fontezinha padrão americano, tá? vou mostrar pra vocês, esse aqui é um extensor HDMI, tá? então caso tu não consiga chegar lá com o teu produtinho tu conecta esse aqui lá na entrada HDMI e tu conecta essa outra ponta aqui no Fire Stick Lite, tá? no meu caso aqui eu consigo acessar a TV, então não tem problema nenhum vamos pegar aqui o que mais vem aqui aqui vem o manual também, tá pessoal? então eu tô fazendo meio rápido o unboxing pra poder mostrar pra vocês ali as configurações, então aqui tá o manualzinho aí, bem bacana aqui do lado vem a fontezinha que eu falei pra vocês, tá? então essa fontezinha aqui é uma fontezinha de 1A deixa eu ver se eu consigo aproximar pra mostrar pra vocês aqui a corrente dela então tá vendo ali, ó, a tensão de saída dele é de 1A então vocês podem comprar uma fontezinha de 1A ali, 5V, 1A que não tem problema, tá? não pode usar uma mais forte, mas a de 5V, 1A é o que vocês precisam ou compra um adaptador já e coloca aqui, né? é bem bacana, esse aqui é um produto importado, tá pessoal? então por isso que vocês não conseguem, não vem no padrão brasileiro deve ter sido comprado lá na Amazon Americana, tá? por isso que, claro, os fornecedores que me vendem eles compram em grande quantidade, né? a gente não tem como comprar lá da... e eu não consigo pelo menos comprar dos Estados Unidos, tá? então eles compram em bastante quantidade não sei exatamente como é que eles fazem mas sei que eles compram todos esses produtos que vêm aqui são originais porém são no padrão americano se fosse no padrão europeu seria o nosso plug, tá bom? mas é bem simples de resolver é só botar um adaptadorzinho ali e conectar na tomada que vai resolver o teu problema, tá? então a Amazon aconselha ali vem até na caixinha escrito que não é pra utilizar direto esse cabinho aqui ligado na porta USB porque pode travar ou pode acabar não funcionando corretamente ali o sistema operacional do que vem dentro do produto ali, tá? então é esse aí que vem dentro da caixinha, tá, pessoal? vamos ali, vamos botar na TV vamos direto ao ponto ali pra nós ver tudo que ele tem, tá bom? então, pessoal, ali, ó como vocês podem ver aqui o que eu tô colocando no dedo falando que eu conectei é uma pontinha do cabo USB, tá? então ali na entrada USB da TV e ali tá o produto conectado na entrada HDMI, tá? vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem ali o que tá o ledzinho ligado, ó então ali tá o produto conectado na entrada HDMI a outra ponta do cabo USB tem que conectar nele aqui, ó vou mostrar pra vocês aqui se ele vai focar então tá conectado no produto aqui, tá vendo, ó então é bem bacana ele fica bem escondido aqui atrás o cabinho é comprido, tá, pessoal? então vocês podem utilizar a fontezinha ali se tiver uma tomadinha perto da parede ali e colocar então, pessoal, com o dispositivo conectado ali a gente vai selecionar ali a entrada HDMI da TV, tá? vamos ali naquela entradinha ali a gente vai colocar ali na entrada HDMI 2 ele vai carregar já selecionou ali o dispositivo que que já tava lá na entrada conectado na entrada HDMI já descobriu qual é que é então a gente vai achar ali a linguagem aqui esse aqui é o controle já da do Amazon Fire Stick TV vamos achar aqui a linguagem português vamos achar aqui, ali é português beleza então a gente vai ele disse que a porta USB tá incompatível ou insuficiente ah, por causa que eu, como eu falei pra vocês, tá? então tem que conectar na fontezinha mas não tem problema, tá? pra te fazer a configuração pode ser feita assim então a gente vai clicar e vai continuar vai buscar rede Wi-Fi aqui então ele já tá explicando que não pode utilizar a porta USB, tá? pra alimentar o dispositivo porém pra testar aqui a gente vai fazer isso, tá? então aqui a gente vai colocar aqui selecionar rede que é a rede aqui de casa, Marvel eu vou colocar a senha, tá, pessoal? e depois eu retorno já é só botar a senha aqui e apertar OK, tá? então, pessoal, depois de vocês botar a senha ali é só clicar em conectar ali, tá? então agora ele vai conectar a rede Wi-Fi da tua casa ali é bem simples, pessoal bem fácil a instalação aqui tá, conexão estabelecida com a rede, tá? então se der erro ali porque a senha do teu Wi-Fi tá errada e aqui já tem os atalhos vocês podem ver que tem os atalhos aqui pra Netflix, Hulu, Amazon bem bacana então ele tá ali baixando o software ali mais recente ele tá fazendo atualizações isso que é bacana de comprar um produto assim de uma marca aí bem conceituada, né? da Amazon não tem nem o que falar é um produto muito bacana aqui eu tenho uma conta na Amazon, tá? se tu não tivesse, só tu criar uma conta ali clica ali então, pessoal após o dispositivo iniciar, tá? então o primeiro passo ali já diz tudo ali inicia acessando a sua conta da Amazon em amazon.com.br barra code, tá? segundo passo insira aquele código que tá ali, ó de ativação quando solicitado então tu vai entrar na tua conta lá na Amazon e vai pegar aquele código que tá ali ETPETY e ativar o teu dispositivo, tá? então eu vou fazer isso aí e depois a gente segue adiante, tá bom? então, pessoal após vocês fazerem lá colocar aquele código que apareceu antes ali já vai aparecer aqui ele vai carregar ali registro confirmado ele vai aparecer aqui, ó boas-vindas Marcos da Costa Oliveira esse é o Amazon Fire Stick Lite será registrado na sua conta ok então tu clica ali em continuar e segue adiante quer salvar as senhas do Wi-Fi na Amazon? aí se tu quer controlar ativar controle dos pais então eu vou botar aqui se tu quiser ou não, tá? então vocês podem escolher dar uma lida melhor no que é cada coisa ali vamos seguir adiante aqui então vamos entrar dentro do aplicativo ele tá otimizando aqui o dispositivo, tá? então ele vai carregar ali todos os aplicativos e a gente já vai poder navegar ali e ver tudo que tem, tá? aqui tu pode selecionar os aplicativos, tá? que tu quer deixar aqui na tela inicial então eu vou deixar aqui não, tá? vamos seguir adiante aqui pra gente poder ele vai deixar vai fazer uma pré-definição ali dos dispositivos que vão aparecer então tu consegue ali selecionar ali o menu principal tu quer fazer algum ajuste ali é só tu clicar ali selecionar o que tu precisa mas no caso aqui a gente vai seguir adiante aqui entendi só clicando ok, tá pessoal? pra gente entrar direto lá na tela inicial então a gente vai entrar ali quem tá assistindo ele vai escolher seria eu, né? Marcos da Costa Oliveira então vamos entrar ali vamos iniciar ali e já apareceu aí pessoal então todos ali já aparece ali no caso as séries que tá dando ali na na Amazon, tá? então ele vai fazer mais marketing pra Amazon ali, tá pessoal? então ali ó esse filme é da Amazon esse o Senhor dos Anéis ali os Anéis do Poder ali essa parte da de séries ali da Amazon ali, tá? então só pra vocês entender, tá? isso aqui não é não é de graça dentro do aplicativo do produto, tá? então vocês vão ter que pegar e vão ter que usar a conta de vocês normal aí isso aqui não é uma TV Box pirata, tá? então isso aqui é um produto que é pra transformar tua TV em Smart TV então a partir de agora vocês podem usar esse controle aqui através do comando de voz aqui também se vocês quiserem fazer e fazer controles aí da tua TV, tá? então a TV já tá em Full HD olha a qualidade da imagem muito bacana aí vamos abrir o YouTube pra vocês verem aí o sistema roda bem bem liso aí bem rápido, tá? vai rodar melhor se a gente botar uma fontezinha ali, tá? ele já mostra isso, tá? então a gente tem que ó, como ele não veio ali a gente vai baixar ele tá baixando aqui, tá pessoal? o aplicativo do YouTube pra gente poder entrar então todos os aplicativos que não tiverem ali na hora instalados é só eu clicar ali e baixar ele e depois vocês podem assistir, tá bom? ali já tá pronto pra executar a gente vai clicar aqui e abrir o YouTube ali, tá bom? então eu vou só abrir ele já vou sair, tá pessoal? na direita autoral aí no vídeo então vocês podem ver aqui tudo tudo que vocês querem assistir aqui, ó já tá aparecendo aqui, tá? então ele vai as preferências aqui do que aparece aí isso é o YouTube que tá recomendando isso aí, tá? não sei, deve ser o conteúdo aí mais assistido e no momento eles ficam recomendando aí isso aqui não é minha conta mesmo aqui do meu e-mail, tá? então isso aqui é só a conta da Amazon ali que eu tinha então isso aqui é o que tá mais sendo rodado aí no início vocês podem ver que funciona muito bem ali o dispositivo olha bacana mesmo sair, eu vou querer sair vamos ver aqui na tela inicial aqui o que a gente tem mais aqui então a gente clica aqui na teclinha home e a gente volta ali vocês conseguem ver que tem muita coisa aqui, ó então aqui tem o Prime Video Netflix Amazon Music YouTube App Store Just Magic não sei o que que é ali o Twitter Disney Plus Apple TV Plex Vivo Play Vix isso aqui esse Plex esse filmes esse Vix e o Plex tem filmes ali que são grátis aí eu vou tentar abrir um deles pra gente ver se já tem alguma coisa rodando tem que baixar ele também então vamos baixar vamos baixar ele e vamos ver o que que tem ali então ele vai mostrando os aplicativos aí pessoal que tu pode instalar então o que tu não tiver tu pode pesquisar e instalar no dispositivo então bem bacana pessoal um produto aí que vai transformar tua TV totalmente é isso tu já tava com a tua TV com o sistema bem ultrapassado essa aqui vai transformar tua TV numa TV moderna aí tá pessoal então eu vou deixar aqui o link na descrição tá pessoal quem não quiser comprar o produto da Amazon quem não quiser comprar de nós no Mercado Livre pode comprar ali o Shaiomi Mystique TV tá eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser comprar pode comprar lá do AliExpress eu deixo o link aqui é um produto que eu vendia bastante mas ficou mais difícil de importar então eu resolvi comprar aqui no Brasil como eu abri uma empresa ali com nota fiscal tudo certinho então os produtos que a gente trabalha aqui são com nota fiscal e os Mystique TV eu não consegui nota fiscal um fornecedor ainda que tenha nota fiscal então eu tô trabalhando só com o Amazon File Stick TV Lite vamos clicar ali pra abrir vamos ver se tem algum conteúdo rodando dentro ali e a maioria dos aplicativos aí que tem pra ter Smart TV tu vai ter aí pra instalar nesse dispositivo então a minha opinião sobre esse produto aí que é muito bacana tá pessoal então vamos clicar aqui pra pular o registro e vamos ver o que mais que tem dentro desse aplicativo olha aí bem bacana tá pessoal tem bastante coisa pra assistir isso aí se eu me engano é de graça tá então vamos clicar ali naquele Stinger ali ver o que é aquilo vamos ver o que é vamos ver se ele vai rodar aí concordo vamos achar ali o concordo concordo olha vai rodar o filme tá pessoal então realmente esse aqui é de graça tá só que tem anúncio então é normal nada é totalmente de graça pra eles poderem manter o serviço funcionando eles tem que cobrar uns anúncios mas se vocês tiverem as contas as contas vocês nos aplicativos principais ali na Netflix ali no no Amazon Music YouTube ali na Star Plus ali ó tá vendo que vocês podem baixar eles também ó Tik Tok dá pra baixar tudo quanto é todos os aplicativos que estão aqui pessoal vocês podem baixar tá então esse aqui são aplicativos que a maioria das pessoas baixam Paramount Plus Red Bull TV Amazon Music todos esses aplicativos aqui que eu tô passando são aplicativos que vocês podem instalar tá então é bem bacana isso aí vocês conseguem instalar muita coisa nesse cara aqui é muita coisa mesmo ó pessoal bem bacana show de bola tem muita coisa aí vocês podem ver que o produto é bom mesmo um abraço a todos qualquer dúvida eu tô sempre à disposição tchau tchau tchau